Se você esperava o melhor momento para ter aí na sua casa toda a qualidade e o requinte que você só encontra aqui na Casa Verde Interiores, a hora é agora, garante o gerente Clayton. É isso mesmo, com o mês de janeiro nós preparamos descontos imperdíveis que você só encontra na Casa Verde Interiores. Olha a elegância e sofisticação desse sofá. Pois é, 2,95 metros, persinta italiana, retrato reclinável, molas bonel, corrediças metálicas e o suede aveludado com 25% de desconto. Então corra para aproveitar, porque você já sabe, né? Casa Verde Interiores, a arte de viver bem.